E o novo secretário, Jorge Coelho, parabéns aqui à frente, a afirmatura do Pedro de Porto de Jorge Coelho como secretário municipal de aceleração econômica e feminismo. E o novo secretário, Jorge Coelho, a frente da pasta, a afirmatura do Pedro de Porto de Jorge Coelho é um jovem que eu conheço há muitos anos, empresário, empreendedor de sucesso, que participa ativamente da associação comercial, dos movimentos da sociedade civil organizada, o Instituto Cultural INGAC, ele é o presidente, associação de RH, enfim, o Conselho de Administração da ASSIM, a associação comercial, o CODEM, ele está sempre participando e há muitos anos. Conheço ele antes de ser prefeito e agora com a saída do nosso vice-prefeito, o Técio Escabora, por conta da lei eleitoral, deixa o cargo de secretário. Nós entendemos que o Jorge reúne todas as condições para dar continuidade ao trabalho e fazer essa integração que a gente faz com a sociedade civil, com o setor produtivo, para que a gente possa avançar cada vez mais Maringá. Música 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 Música